E é justamente porque ele responde bem que a gente corre o risco de acreditar em tudo que ele coloca, né? Então esse é o grande problema que eu acho que todo mundo começou a ficar preocupado, é qual é o limite dessa utilização? E se isso é apenas o começo, onde a gente vai parar? E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Hoje as principais ferramentas que a gente tava falando de inteligência artificial que a galera tá bom, tá correndo atrás, tá usando pra cacete. ChatGPT, Mid Journey. O Mid Journey funciona tipo o ChatGPT? Ele pega a base que o ChatGPT faz eventualmente e cria imagem. O Mid Journey é pra criar imagens, então você pode colocar ali entradas textuais que pode ter vindo do ChatGPT ou você entrou com aquilo pra ele trazer. Então ele tem uma base de dados grande também de imagens, onde ele compõe, junta, faz qual que provavelmente fica melhor com o quê e traz isso esteticamente. O princípio é que ele consegue fazer coisas impressionantes ali, cara. Sim, é o princípio mesmo. Eu já aprendo gente com seis dedos e outras distorções. É porque é criativo, então de novo, por que que ele faz dedos com pessoas com seis dedos? Da mesma forma que ele escreve o nome do meu livro errado. É uma ferramenta criativa, ela não tem compromisso. É que a palavra criativa é boazinha, entendeu? Criativo parece assim, eu tive uma grande ideia. Eu tive uma grande ideia, fazer as pessoas com os dedos todo torto, esquisito. Você é um hater dessas paradas, não é, Álvaro? Pelo contrário, eu sou um verdadeiro amante. E por ser mesmo, eu faço a crítica. Não, eu tô lá, leio os papers, sei como é que é, sei como funciona a matemática. A crítica faz parte pra você saber o que você usa, né? Babando nas sacadas boas. A crítica é fundamental pra você saber o limite daquilo que você tá usando. Pra que que realmente é pelo certo? Não, eu tô criando, eu tô criando o lugar de publicar o próximo paper. Ele tá criando, mas aí, ó, tem um monte de artista, lembra, meu doutorado em artes, então o pessoal de artes é o meu povo, né? Quando começou essa história de usa, todo mundo pode usar e criar como artista, os artistas ficaram loucos, por quê? Muito do que foi usado pra aprendizagem dessas ferramentas é o que outras pessoas criaram. E aí quem disse que eles deram permissão pra que seja usado pra criação disso? E ninguém tá ligando a mínima. E quando você vê lá na utilização, aquilo que você criou é seu. Então a mesma coisa com o texto. Se você pegar no Google já há muitos anos, em qualquer buscador, eu posso ter um arquivo na internet que eu coloco uma tag e falo isso não é pra ser indexado pro buscador nenhum. E eles respeitam. Ah, é? Ah, opa. E isso não entra na indexação, não é pra ser indexado. O que que acontece? Isso não existe no chat GPT, isso não existe, MidJourney não existe em nenhuma delas. Então, se ele pode pegar tudo e pode ver tudo, ele tá avançando na criação de um monte de gente. Qual é o problema disso? Eu até acho, tem até um documentário que é incrível, que se chama Everything is Remixed. A gente não, não surge do nada a nossa criatividade. A nossa criatividade é baseada em um monte de coisa que a gente aprendeu a vida inteira. Só que como ser humano, nós somos imperfeitos. Quando você fala uma coisa, ele fala uma coisa, eu vejo várias outras coisas que eu estudei, eu vou criar a partir disso. Mas eu sou incapaz de plagiar vocês ali no olho crítico, porque eu não tenho competência pra isso. Então, a gente acaba criando em função daquilo que a gente lembra e vai pra frente. O que acontece com essas máquinas? Elas também criam baseadas naquilo que já existe. Só que elas têm uma capacidade fulminante de pegar um volume gigante e ipsis, literis, elas podem combinar. Então, isso traz um problema que nunca existiu na humanidade. Como é que a gente lida com isso? Isso vai incentivar ou vai piorar a criatividade das pessoas? Quando você pega na parte de arte, é pior ainda, porque ainda na parte de texto tem a questão do direito autoral, etc. Mas a arte tem aquela outra dimensão que o cara fez especificamente pra causar um sentimento, uma impressão, etc. E aí, o que os artistas estão fazendo pra tentar combater isso? Eles estão pedindo pra ferramenta criar coisas usando, coisas que são copyrighted como Mickey, dos grandes estúdios. Então, se você gerar, por exemplo, Mickey perverso, e isso começa a existir, isso é meu, a Disney não vai gostar. Pra que os grandes estúdios comecem a fazer pressão numa regulamentação da criação de alguma tag pra você poder dizer e isso não é uma coisa que é pra ser colocada na aprendizagem de máquina. E aí também tem que fazer um alerta pra quem tá usando o chat GPT, não coloque dados sensíveis ou informações classified, sigilosas, na ferramenta. Porque ela tá aberta pra aprender, você não sabe pra onde que isso vai, e se isso vai ser utilizado de alguma forma, porque uma coisa que você tem que é sigilosa da sua organização ou é algo que não é pra, ou ainda é inédito no caso de papers, você coloca pra ele validar, ou pra ele melhorar o inglês, ou pra ele fazer alguma coisa diferente, e você tá contribuindo com aquilo em algum grau. Então, de novo, tem que tirar a ingenuidade no uso dessas ferramentas e entender como elas funcionam. Entendi, porra. Sobre o lance dos artistas e tal, e de pressão pra regulamentar isso tudo aí, cara, eu realmente não sei o que pensar. Na verdade, a minha primeira reação é, porra, cara, não sei se precisa, afinal, tudo que o robô consegue fazer é copiar, é imitar. Não, 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 ele reconstrói, ele faz o mix. Sim, mas ele faz o mix de coisas que já existem e tal, não é? Então, sim, mas... Ele não é capaz de criar uma parada. Mas o que é criar, muitas vezes, se não recombina? É mixar isso que eu ia falar. O que é criatividade? É isso mesmo. Muitas vezes a criatividade é mera recombinação. Esse texto que ele gera, na verdade, essa é a maneira que ele tem de aprender consigo mesmo e tal, isso tá limitado ao que a gente permite com que ele aprenda, não é? Como assim? Não tem risco dele aprender demais e... Me explica o que você quer dizer e matar todo mundo. Não, é tipo, aprender o que você não orientou ele pra aprender, certo? É isso que você tá perguntando. Você tá dizendo em termos de modalidade? Em que sentido? Eu tô dizendo assim, vamos lá. Eu tô te provocando porque assim, olha só, vamos lá. O chat GPT consegue gerar imagem? Não. Não. Ele consegue gerar... Mas ele poderia gerar imagem? Ele só não gera imagem por causa da interface? É por quê? Não, não é por causa da interface. É o seguinte, O output dele é um output textual, entendeu? Então, esse é o problema, tá? Então, ele não é multimodal, tá? Estão surgindo agora... Dizem que o GPT-4, que é a próxima versão, vai ser multimodal. Eu acho que ela vai ser, no máximo, parcialmente multimodal, porque tem diferenças muito grandes na construção de imagem, texto e, sobretudo, assim, a coisa mais desejada hoje em dia não é nem imagem e texto, é vídeo, tá? É poder escrever um prompt e falar, faça um vídeo assim, 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 essa pra mim vai ser a grande... Mas, enfim, que é a audiovisual, portanto, a imagem e o texto. Mas, de qualquer maneira, a ideia dele trazer uma coisa ou outra está determinada por essa interface, não é bem interface, mas é o formato de conversão dele. Ele converte tudo em tokens que são palavras, ou seja, a abstração numérica que está ali dentro é uma abstração que vai ser convertida nas palavras que estão existentes na internet. É isso, entendeu? Então, portanto, ele não é capaz de fazer algo multimodal. Outra coisa é o seguinte, o aprendizado dele tem... Existe alguma coisa nas funções matemáticas do aprendizado que limitam, que dão um teto para o aprendizado? Não. Agora, isso significa, então, que ele tem uma capacidade indefinida de aprender? Também não. Por quê? Porque a capacidade de aprender está determinada em si pelos próprios limites do algoritmo. O algoritmo tem uma lógica, por exemplo, a lógica desse algoritmo é de previsão da próxima palavra. Você só tem determinadas coisas que você pode fazer pensando na próxima palavra. A gente não pensa pensando na próxima palavra. A gente cria modelos mentais da realidade. Existem diferenças para o bem e para o mal. Então, entende? É nesse aspecto muito mais das limitações ontológicas, ou seja, essenciais dessas implementações, ou seja, dessas regrinhas de pensamento, que estão as limitações. Mas não há nenhum limite para o aprendizado em si. O aprendizado é dado pela exposição e pelo que a gente chama de parâmetros. Por exemplo, se eu ponho muito dado, mas ele tem poucos parâmetros, pouca capacidade de absorção, a partir de determinado ponto bate um teto. Quer dizer, sempre bate o teto, mas o teto é baixo e acabou. Se eu tenho muito parâmetro e eu ponho pouco dado, ele cospe o negócio todo errado. Então, sempre tem que ter um equilíbrio, sempre proporcionalmente mais dado do que parâmetro. Mas isso são só coisas internas. Não existe um limite para o aprendizado. É que nem eu dizer assim, tem um limite para o aprendizado do cérebro humano? Não tem. É ter o limite da vida e da capacidade que a gente tem de armazenamento simultâneo sem sobrescrever uma coisa. Mas é só isso. Eu posso falar... A gente está falando de chat de EPT, mas se a gente falar das IAs, Machine Learning, que já existiam, por exemplo, já aconteceu, acontece num hospital psiquiátrico, não lembro o nome do hospital, com o Watson na época. O Watson foi treinado e tem resultados muito bons para detecção de câncer. Por quê? Porque câncer tem muito dado, então você expõe ele bastante aos dados, ele aprende com os médicos. Então, o resultado que ele tem vai sendo corrigido, as anotações pelos humanos. Ele começa a aprender e a partir dali ele vai descobrindo mais padrões e foi. Ele começou a ser usado em psiquiatria. E em psiquiatria não tem tanta informação quanto tem em câncer. Só que ele foi aprendendo padrões e chegou a um ponto que nesse hospital ele tem melhor prognóstico, ele consegue diagnosticar melhor, na realidade, do que os médicos. E ninguém sabe por quê, ou seja, como ele aprendeu. Então, o que o Álvaro está dizendo e o que a gente está dizendo aqui é, você tem uma base inicial que é como ele nasce. E eu brinco, eu sempre dou esse exemplo aqui. Imagina que você tem um filho, né? Ele vem já com uma capacidade de aprender com o DNA seu e da sua esposa. E aí você ensina um monte de coisa pra ele. A gente vai ensinando de acordo com a cultura familiar. Mas, quando ele vai pro mundo, ele é exposto a várias outras fontes de conhecimento. E ele começa a aprender e criar algo que você não programou pra que ele fizesse aquilo. Então, ele tem os limites do DNA, o nosso cérebro tem isso. Ele tem a base inicial que dá direcionamento, mas ele continua aprendendo ao longo da vida a partir dessas capacidades que ele tem. A analogia com o sistema de machine learning baseado em redes neurais é equivalente a isso. Então, essas são as... A gente já tinha isso, a diferença do chat EPT é que a gente tem um padrão de conversação. Então, ele é configurado pra fazer a melhor combinação possível de palavras pra trazer o melhor texto possível como resultado. E ele faz isso muito rapidamente, tá? Então, se você colocar perguntas adequadas ali, você começa a ver que ele combina, que ele faz, etc. Então, a gente poderia perguntar, então, qual é o risco disso? Primeiro que ele não traz fonte, né? Então, ele aprendeu com esse monte de dados em tudo quanto é lugar e ele não traz fonte. Essa é a diferença fundamental entre você usar... Ele não é uma ferramenta informacional, ele é uma ferramenta criativa, generativa. Se você fizer uma pergunta pro Google, vão vir várias fontes pra tentar responder aquilo que você perguntou. E se você clicar em cada fonte, você vai ver com base no que que isso foi determinado. E você vai, com a sua cabeça, ver... Ah, isso tá mais sentido, isso não faz isso aqui. Idealmente. Idealmente. Se a cabeça for boa no meio, né? Qual é o problema do chat GPT? Ele fica... Ele faz isso, que é esse meio de campo, não fala de onde que vieram as fontes. E aí você não consegue avaliar o quanto que isso foi plágio, o quanto que isso é algo que ele achou. Então, se você fizer perguntas subjetivas pra ele... Outro dia eu tava dando uma entrevista na 89 e a pessoa falou pra mim assim... Eu perguntei pra ele qual era a banda de rock mais importante de todos os tempos. Ele falou várias, não falou Queen. E pra mim é o Queen. E aí ele começou a questionar o chat GPT. Pois é, se você perguntar isso pro Google, ele vai te trazer, eventualmente, Queen, vai te trazer Nirvana, vai te trazer... E vai dizer quem foi que avaliou aquilo, por causa do que que isso foi considerado, quais são os critérios. Então, a gente tem que lembrar que o chat GPT é uma ferramenta criativa. Então, você saber que tipo de IA você tá usando é fundamental pra você acreditar ou não, ou utilizar esses resultados na sua tomada de decisão. Essa IA 2.0 que você tá chamando, ela não tem o poder de impacto transformador que a internet tem, ou tem? Maior. É mesmo? A gente tá vivendo a ponta do iceberg de uma revolução cognitiva gigantesca. Talvez, provavelmente, a maior da história, né? Se a gente pensar, a gente já passou por algumas revoluções cognitivas muito importantes. O livro foi uma delas, não sei se foi uma delas, né? A internet, depois do livro, ela... A gente teve a Renascença no meio do caminho, ok? Mas, em termos de atingir muita gente, a internet teve o mesmo efeito, né? Você começa a ter conhecimento pra todo mundo o tempo todo, etc e tal. Agora, você tem uma inteligência que te ajuda, uma inteligência que ainda tá no começo, que te ajuda a fazer muito mais rapidamente vários trabalhos cognitivos, né? E é justamente porque ele responde bem que a gente corre o risco de acreditar em tudo que ele coloca, né? Então, esse é o grande problema que eu acho que todo mundo começou a ficar preocupado é qual é o limite dessa utilização. E se isso é apenas o começo, onde a gente vai parar, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho